Ontem, nós falamos aqui de uma questão que envolve uma escola municipal e que os pais estão reclamando das condições dessa escola. Ainda disse, pessoal, manda o WhatsApp pra gente, lembra? Que eu ainda pedi pra botar o número, pros pais participarem, pras mães participarem. Muitas mães e pais participaram. Mães e pais indignados com a situação de uma escola. A Vanessa esteve lá, conversou com pais, conversou com mães. E vai contar pra gente. Veja só. Olha só, dá pra ver aqui, ó, que a parede já tá torta, né? Não tá corretamente. Imagens registradas por pais mostram a situação desta escola em Sarandí. Este era o local onde mais de 400 crianças estavam estudando, provisoriamente, desde janeiro deste ano. A escola deveria estar em reforma. Reforma esta no valor de 1 milhão e 600 mil reais, como indica a placa. Na tarde desta segunda-feira, uma das paredes provisórias ameaçou cair, colocando em risco a vida de dezenas de crianças. O engenheiro da prefeitura foi acionado e interditou o local. Nossa reportagem esteve hoje na escola e conversou com os pais destas crianças que ficaram sem aulas. Nenhuma reforma foi feita, eles trocaram só o telhado, o piso fizeram uma, né, igual o outro falou, maquiou e jogou, vai jogar as crianças lá dentro. Sem energia, sem ventilação, quadro numa altura que o professor não vai conseguir escrever, tão baixo que está, e a gente está aqui. Os pais se reuniram, que eu sou da PMF, de pais do colégio, e a gente não queremos o nosso filho nesse risco. Eles não vão para outra escola. O terceiro e o quarto ano vão subir para o pavilhão que disseram que reformaram e vão estudar do jeito que der, porque não tem energia. Então é como, assim, eles vão enfiar as crianças ali e o risco é dos pais que trouxeram seus filhos, porque eles vão lavar as mãos. Eu estou também com o presidente da Associação do Jardim Paulista aqui e também tem filho aqui, né? Isso mesmo, minha filha estuda aqui, essa escola é uma novela, já há mais de anos vem a população lutando para a reforma dessa escola, o secretário é um incompetente, essa escola já está sendo investigada pelo GAECO, GAECO teve aí há dias atrás, não só essa escola no município de Sarandi, como a creche no Ouro Verde também, o Salsicha já cobriu, sendo investigada aí pelo GAECO. A empresa parece que abandonou, quem está fazendo serviço aí aos funcionários públicos, nós que fazemos parte da PMF e eu sou o presidente aqui da Associação de Moradores, não aguentamos mais tanto roubo nessa escola, roubaram a fiação, a placa de drywall está caindo ali na quadra onde que era para as crianças, está fazendo atividade física ali, sua educação física, sua hora do recreio, não pode fazer porque está sendo ali feito ali sala improvisada. Tá aí, você ouviu o que diz os pais, professores, pais, mães, né? Professores não falaram conosco em relação à situação dessa escola. Eu pedi para que o secretário de educação pudesse falar conosco. Ele estava em deslocamento no trânsito, ele disse, nada, estou no carro, se você quiser me ligar eu posso falar com você, mas não para o vídeo porque nesse momento estou me deslocando. Falei, perfeito, secretário, e eu acredito que o mais importante é podermos ouvi-lo. E você vê que está aqui, em ligação comigo, secretário de educação Antônio Deodero. Secretário, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de falar com o senhor e o senhor atender a nossa equipe ao vivo aqui para dar explicações a pais, mães e também alunos da escola em Sarandim. Boa noite para o senhor. Secretário, boa noite. Secretário, boa noite a todos os ouvintes aí. Gostaria de deixar bem explicado, Calil, que tudo que acontece dentro da escola é reunido com os pais, é reunido com os pais e decidido junto, tá? Nada é decidido sozinho, tá? Então, quando foi fazer a reforma da escola aí, a gente conversou com os pais que não teriam onde colocar os alunos para outra região e todos os pais concordaram que a gente fizesse umas salas improvisadas de gesso, tá? E assim, finalizou a reforma das salas lá de dez salas nesse momento e nesse momento finalizou aquela parte que era provisória. Mas hoje já deslocamos todos os móveis, as carteiras, as coisas para as salas novas, né? A partir de amanhã os alunos estão nas salas novas. Essas salas, secretário? Não tem ainda a obra, está em partes porque tem que trabalhar, mas tudo que está acontecendo foi combinado com os pais bem explicado, tá? Secretário, essas novas salas, os pais estão dizendo que onde os alunos vão amanhã, elas não têm condição de receberem esses alunos, porque elas ainda não foram concluídas, estariam com fiações expostas. Isso é verdade? Eu gostaria, Calil, se você pudesse mandar amanhã uma equipe lá na escola, eu vou junto fazer uma reportagem e mostrar a verdade dos passos, né? Não mostrar coisas, questões políticas, né? Eu estou assistindo a sua televisão aí e assim, pessoas políticas chamando eu de incompetente, mas são pessoas que não ficou no governo porque não tem uma índole para trabalhar no governo. Não, mas tem problema, não tem problema. Secretário, eu acho que o mais importante é nós fazermos um jornalismo com transparência. Então, assim, amanhã pela manhã nós estaremos, no momento em que os alunos forem recebidos, também mostrando a situação das novas salas de aula para trazermos também um pouco mais de transparência. Pode ser? Por favor, nós estamos com 10 salas novinhas prontas para receber os nossos alunos. Hoje, eu estive hoje com a empreiteira que está fazendo a obra, finalizando os acordos ali para começar a reforma em outro barracão, né? Está todo conforme combinado, tá? Essa parte aí que vocês estão filmando de gesso, já se encerrou o ciclo, já foi demolido, inclusive tem imagens dela aí, né? E a partir de amanhã, as crianças estão num lugar muito mais confortável, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu estou lendo todos os comentários dos pais que estão mandando mensagens ali no YouTube. Então, nesse primeiro momento, para que não tenhamos divergências em relação ao que está falando o secretário Antônio e também o que os pais estão falando, amanhã cedo, a nossa equipe vai acompanhar a entrada desses alunos nas novas salas de aula e estaremos falando desse assunto no Balanço Geral com o Salsicha também e também entrevistando o secretário, falando da situação e também dessa reforma da escola, finalizando o serviço ou não, ou os trabalhos ou não. Pode ser, secretário, assim? Os alunos entram amanhã a que horas? Combinado, a hora que vocês estiverem à sua disposição. Vai entrar em contato com a disposição. Amanhã os alunos entram a que horas, secretário? Sete e trinta da manhã. Então, sete e meia da manhã, a gente também vai estar ao vivo na Jovem Pai News Maringá, também vamos estar abordando nesse assunto e as nossas equipes vão estar no local, afinal, o nosso objetivo aqui é trazer luz a essa história, afinal, os alunos vão estar em uma sala adequada, com segurança, ou vão estar em uma sala improvisada? E o secretário já disse que nada disso vai acontecer, que as aulas vão ser ministradas amanhã em salas, em condições de receber esses alunos. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender a nossa equipe, de forma, mesmo que por telefone, a trazer respostas aos pais e também aos alunos. Tá bom? Boa noite para o senhor. Eu agradeço a tua disposição. Vamos que vamos. Vem comigo, está aí o secretário de Educação do município de Sarandi, falando conosco ao vivo. Eu sei que vocês comentaram muito ali agora. Eu sei que vocês fizeram várias mensagens ali em relação às novas salas de aula. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Vem aqui comigo, Xuxa. Eu vou até pegar o tablet aqui na minha mão, porque estava a Tereza, estava falando, eu tinha visto, o Roberto estava falando. Então, nós vamos lá. Nesse momento, eu não posso dizer que as salas não estão em condições ou de que esses alunos não vão estar em uma sala adequada, afinal, a gente não está lá e eu não posso mostrar ao vivo. Então, nesse momento, eu peço até desculpa a todos os pais que disseram que as salas não estão prontas. Mas amanhã, a nossa equipe vai estar lá. E o nosso compromisso com você se mantém sempre dando voz e vez e sendo esse elo, sendo essa ligação entre a nossa comunidade e o poder público. Fizemos o nosso compromisso e o nosso papel e nós vamos continuar. Afinal, você precisa de resposta e a gente vai estar lá amanhã cedo. Aos pais e aos alunos, sete e meia da manhã estaremos aí na escola. Fichado? Fichado?